Os 5 carros esportivos únicos e incríveis do mundo. Número 5. Lamborghini 3º milênio. Este carro foi construído com materiais leves e tecnologia avançada, especialmente as fibras de última geração, que são principalmente carbono. Outro detalhe é que o carro possui um sistema de reparo automático de avarias. O novo material foi chamado 4G de composite, que é integrado a um chassi monocoque que confere ao hipercarro um estilo marcante. A estética deste concept car antecipa o que será visto nos próximos veículos Lamborghini, considerando que é um exercício de design no qual a aerodinâmica foi especialmente trabalhada, para obter a máxima velocidade possível com o mínimo consumo de energia, lembrando que é um carro 100% elétrico. Número 4. Lamborghini egoísta. O responsável pelo projeto é Walter de Silva, que decidiu fazer uma carroçaria impressionante monolugar, capaz de transmitir ao motorista todas as sensações de dirigir. A cabine é feita de fibra de carbono e alumínio e pode ser removida do corpo. Uma vez instalado, forma uma peça única e aerodinâmica com o corpo. O nariz do Lamborghini egoísta foi projetado para gerar downforce. Os faróis que podem ser vistos nas pontas das projeções laterais são luzes de posição LED, que permitem ver o carro de praticamente qualquer ângulo. São dois brancos na frente e dois vermelhos na parte traseira, com uma luz vermelha pescando na área traseira superior, uma luz vermelha no lado esquerdo do teto, uma luz verde no lado direito e duas luzes laterais laranja como indicadores. Número 3. Lamborghini V12, Vision Grand Tourismo. Apesar de ser um modelo virtual, o V12 Vision Grand Tourismo foi projetado pelo Lamborghini Centro Steel, em Santa Gata Bolognese, Itália. Como qualquer Lamborghini destinado à venda. O design extravagante de um carro mistura pescadelas futuristas com a realidade, por exemplo, cuidando da aerodinâmica com rodas de carenagem, em cujas carenagens são os faróis. Em nível mecânico, o V12 Vision Grand Tourismo compartilha o motor híbrido Lamborghini Seag. Número 2. McLaren P1, o Professor. O supercarro azul deslumbrante de 2013, tornou-se o McLaren P1 mais caro já vendido em leilão. Depois de atingir o preço de 2.392.500 euros. O P1 é finalizado no tom impecável chamado Professor 2 Blue, uma cor que foi modificada várias vezes antes de cumprir a visão de seu proprietário. Além da cor azul, este modelo inclui um número de detalhes em vermelho, preto fosco e rodas prateadas. Número 1. DVO System. O DVO System é provavelmente o carro mais rápido do mundo, graças ao motor V16 de 12.3 litros. Possui 4 turbos e é capaz de gerar mais de 5.000 cavalos. Com esse registro, estima-se uma velocidade máxima que pode estar em torno de 500 km por hora, até 560, assegurando alguns rumores. E uma aceleração de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Não é a primeira vez que nos referimos a esse construtor artesanal, que continua com a evolução de seu hipercarro de 5.000 cavalos de potência com motor de 16 cilindros. Uma figura espetacular que, sem dúvida, representa um recorde. A evolução deste supercarro foi gradual e parece que este supercarro finalmente verá a luz. Legenda Adriana Zanotto